Como que era a sua vida antes de você entrar no BBB? Você trabalhava em alguma empresa? Qual empresa? Trabalhava numa multinacional, trabalhava numa cervejaria. Gente, eu tinha uma vida, uma pessoa normalzinha, ia lá pro meu trabalho, de segunda a sexta, tipo assim, eu era comercial, trabalhava com marketing, então assim, era uma outra realidade, assim, então tipo... Mas você morava aqui em São Paulo? Não, morava em Brasília. Ah, tá. Morava em Brasília, eu tinha uma equipe grande, assim, então eu viajava o Centro-Oeste, eu viajava bastante ali no Centro-Oeste, e era assim, era uma rotina sem rotina, assim, porque eu tinha uma rotina meio bagunçada, assim. Tá, mas você era a chefe da equipe, então. É, eu tinha uma equipe de umas 200, 250 pessoas, assim, a gente mais ou menos. Você cuidava de 250 pessoas? Diretos a mim, eu tinha uns seis, e aí tinha abaixo deles essa galera toda aí, aquela galera do Centro-Oeste ali, de uma cervejaria. E aí a gente... Tá, mas calma, você era do marketing? Era do marketing. Eu era de trade marketing, né, na verdade. O que é trade marketing? Então, é uma área específica, assim, do... Ah, se ligando aqui, calma, não tô falando contigo, não. Então, eu cuidava muito de mercado, hipermercado, atacados, então tudo que era marketing relacionado a esses departamentos. Então, assim, aquelas campanhas que chegam pro cliente no mercado, tá, compre um, leva não sei o que lá, leva um copo, uma caneca, então a gente pensava nessas estratégias. Então tinha, às vezes, alguns eventos pros donos de redes. Então, a dona do mercado tal, a gente fazia um baita evento pra poder apresentar uma cerveja nova, ou fazer alguma ação diferente. Então, a minha área era bem essa. E a gente tinha a equipe que ficava nos mercados, que era a galera que organizava gôndola, que... Que dá o treinamento. É, que dá o treinamento, aí você tem que ir lá... É o pessoal que briga por aquilo dali, que tá, de fato, ali na... De frente com o público ali, afinal, né. Que, na real, eles eram a cara da empresa total ali. Gente, que demais. Eu não parava pra pensar que... Quem fazia isso era o pessoal, assim, de marketing. Não sei, tipo, assim... Cumpriu uma Live 3, eu pensei que fosse o próprio mercado... Ah, não. A gente que faz. Aí era, tipo, isso aí a gente fazia a nível nacional. Então, tipo, às vezes é numa rede só de mercados, a gente fazia aquela promoção. Aí a gente faz de acordo com cada cliente, né. Interessante. Tipo, ah, esse aqui comprou mais. Então, esse vai ganhar um copinho. Às vezes, tinha uns que comprava pouco, a gente falava, vamos fazer uma promoção pra você poder fazer o negócio, entendeu? Aí a gente... Entendi. Aí faz. Aí tem as promoções também a nível nacional. Então, assim, às vezes tá chegando, sei lá, por exemplo, Fórmula 1. Aí você quer fazer uma ação pra Fórmula 1. Sei lá, Copa do Mundo, que vai ter esse ano. Quer fazer uma ação praquilo. Aí ganha bolsa, ganha bola, ganha, sabe, umas coisas diferentes, assim. Aí vai fazendo isso daí. Eu fui pra Fórmula 1 com essa marca aí. São tudo. Então, trabalhei lá um tempinho. Demais, demais. Não, mas, gente, é muito doido pensar que você trabalhava pensando nas campanhas e hoje você é a cara de algumas campanhas, né? Então, gente, isso é muito louco. Isso, pra mim, isso até que eu acho legal, assim, de você ver o outro lado, sabe? Da moeda. É bem gostoso de você entender como funcionam os dois lados, assim, poder fazer parte. É bem legal. Tinha alguma coisa, quando você tava por trás, que você julgava, assim, tipo, de influenciador? Que depois você pagou a língua? Ah, várias coisas, né, gente? A gente, quando a gente tá por trás, a gente acha que tudo, ah, só quer aparecer. Ah, que chato, olha lá. A gente sabe, tipo... Ah, não entregou o negócio. Não entregou o negócio. Entendi. É, e aí depois, quando a gente vira o negócio... A gente entende, né? A gente entende o outro lado. Ah, é tão fácil assim, né? Não julguem. Em um vídeo de 20 minutos, eu te ensino a exata estratégia que me fez faturar mais de 100 mil reais, todos os meses, vendendo 100% no piloto automático, sem criar conteúdo, sem criar estruturas complexas, sem aparecer e tudo na sua casa. Você quer saber como fazer como eu? Então, clica aqui embaixo no botão em Saiba Mais. E aí